Música O fundamental é um espaço da casa, do domicílio, tão importante como qualquer outro elemento, como um quarto, uma botezinha, né? Ele também tem sua função, que é muito interessante ter, cuidar. Cuidar dessas plantas é uma grande terapia, né? É um lazer e, ao mesmo tempo, um aprendizado também muito grande sobre as respostas que elas dão, o que você vai testando, desde o solo, de luminosidade, de água. Quer dizer, isso é um passatempo interessante, mas isso é, ao mesmo tempo, mais parte da formação, né? Da, digamos, científica, até de uma criança. Mas também da formação ética, né? Você começa a respeitar esses seres também, esses seres vivos que têm o direito à vida que você está abrigando, que você está dando oportunidade para eles se desenvolverem. A espécie mais rara que tem é a maprúnia. A maprúnia é uma eucorbiacea, que é uma espécie da mata-tanta. Ela não é rara, propriamente, porque está em perigo, ameaçada, mas ela é muito rara num ambiente espano. Uma espécie simbólica, não rara, mas muito simbólica é o pau-brasil. Então, nós temos aqui dois exemplares do pau-brasil. Esse que vocês estão vendo aí é o mais antigo. Ele está com em torno de 30 anos. Floresce, frutifica bastante, fica lindo na época da floração. Flores amarelas.